É aqui! Se tem o uísque eu bebo Se tem cachaça eu bebo Depois de ficar bebo Claro que tudo é bom O bicho doido é medo O barco vai se fechando E ele ainda pede o quê? Uma cerveja pra lavar Uma cerveja pra lavar Uma cerveja pra lavar Em todo bar que chega Uma cerveja pra lavar Uma cerveja pra lavar Uma cerveja pra lavar Em todo bar que chega A saída é pra lavar Uma cerveja pra lavar Uma cerveja pra lavar Em todo bar que chega Uma cerveja pra lavar Uma cerveja pra lavar Uma cerveja pra lavar Em todo bar que chega E alô! O final de semana chegou Em casa que eu não vou ficar É sexta-feira eu vou sair Vou farrear É sexta-feira eu vou sair Vou farrear Eu tô afim de faquera Vou chamar uma gasgatinha Vou rodar de bar em bar Eu vou ligar meu paredão Eu vou botar muita pressão Que as gatinha muito louca vão Vou misturar o isquei Red Bull Eu tô na mídia Pra curar essa caminha E a puxa de latinha Eu vou curtir Eu vou zoar Eu vou beber Eu sou um safado Por isso eu boto é pra descer Alô! O final de semana chegou Em casa que eu não vou ficar É sexta-feira eu vou sair Vou farrear Alô! O final de semana chegou Em casa que eu não vou ficar É sexta-feira eu vou sair Vou farrear Segue o líder! E todo final de semana Eu desligo o celular Encho o bolso de grana E me preparo pra gastar Todo final de semana Eu desligo o celular Encho o bolso de grana E me preparo pra gastar Ei, ei Cheguei E na barra eu sou o rei Ei, ei Cheguei Na barra eu sou o rei Só anda acompanhado Com muita gata doideira Que peixe topa tudo Se amarra em bebedeira Eu vou pra todo canto Com elas ao meu lado Nós vamos misturando Turbinando Até ficar bem chapado Suado Melado Rola, lobe, rola tudo Depois que eu fico chapado Suado Melado Rola, lobe, rola tudo Ei, ei Cheguei Na barra eu sou o rei Ei, ei Cheguei E na barra eu sou o rei É só estilo Olha que é onde eu chego A mulherado encosta Eu ligo só no paredão E a galera gosta Tô badalado, tô pipocado Eu sou estilo, estilo desmantelado Se tem mulher, aonde eu vou Eu sou estilo, estilo namorador Se tem mulher, aonde eu vou Eu sou estilo, estilo namorador Eu sou estilo, estilo namorador Eu sou estilo, aonde tem mulher eu vou Eu sou estilo, estilo namorador Eu sou estilo, tratório pra fazer amor E joga a mão em cima e grita, pô, pô, pô Faz barulho, rapaziada, brigado Liga! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma